Vai, vai O mínimo é vergonha A cara tira A terra com licença O mínimo é o meio A terra com licença A terra com licença A terra com licença Quando o chão O único número é O único número é Amor de círculo O único número é Obrigado Amor de círculo Com licença Música 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 Música